E olha só essa mousse de ninho trufada, gente, é simplesmente sensacional. A combinação da mousse com a ganache de chocolate miamargo ficou simplesmente perfeita. Na hora que você coloca na boca e sente essas duas texturas, é uma explosão de sabores. É uma sobremesa que com certeza você vai querer fazer nas suas festas de final de ano, de natal, de ano novo, reunido com a sua família, agradando todo mundo e vai receber muitos elogios. O melhor de tudo, é super fácil de fazer. Então vamos para a receita? Nós vamos começar hidratando a gelatina que vai na nossa mousse. Então aqui eu já tenho 5 colheres de sopa de água, água filtrada. E eu vou colocar aqui um pacote de gelatina, que são 12 gramas. Então eu coloco aqui aos poucos por cima para hidratar. Olha só, perceba que eu já coloquei a gelatina aqui por cima. E eu tenho que esperar aqui uns minutinhos, uns 3 a 5 minutos, para essa gelatina absorver a água. Assim ela vai hidratar. E após isso a gente leva no micro-ondas para aquecer. Então aqui eu espero uns 5 minutinhos para hidratar. E em seguida a gente parte para o próximo passo. Passaram 5 minutos. Perceba que a gelatina absorveu bem a água. Nós vamos levar ao micro-ondas por 15 segundos para essa mistura ficar líquida. Se você não tiver micro-ondas, você pode fazer o processo em banho-maria que dá certo. Gelatina dissolveu. Olha só, fica líquido mesmo. E é importante que não tenha nenhum gruminho, tá? Então é esse o processo. Está líquido. E agora a gente reserva e parte para a próxima etapa, que é a ganache de chocolate. Para a ganache, eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo. E é chocolate mesmo, tá? Não é cobertura fracionada. Eu gosto meio amargo porque a mousse de leite ninho, ela já é um pouco mais doce. Então essa ganache com chocolate meio amargo, ela acaba quebrando um pouco do doce da mousse. Se você quiser, pode utilizar o chocolate ao leite. Mas você tem que lembrar que vai ficar um pouquinho mais doce, tá? Eu vou derreter esse chocolate 30 em 30 segundos no micro-ondas. Então a cada 30 segundos eu vou mexer o chocolate. Coloco mais 30, mexo até terminar de derreter. Perceba que eu estou usando aqui blocos grandes mesmo, não tem problema. O segredo é mexer a cada 30 segundos. E se você tiver aquele chocolate de moeda, dá certo do mesmo jeito. Pode utilizar. Chocolate derretido. Demorou 1 minuto e meio ao todo. Então foram 3 tempos de 30 segundos. E agora eu vou acrescentar ao nosso chocolate o creme de leite. Esse creme de leite está em temperatura ambiente. Uma caixinha de creme de leite eu estou usando. E agora é só misturar. Mistura e forma uma linda ganache. Prontinha a nossa ganache. Olha só como ficou linda. Linda, super fácil de fazer e super deliciosa. Agora eu pego a travessa onde a gente vai montar a nossa mousse. Essa aqui tem 24 por 16 por 7 de altura. E eu vou aqui fazer uns detalhes. Pegar a ganache que a gente acabou de fazer. E fazer uns detalhes na lateral da travessa. Só para dar um charme mesmo. Não é obrigatório, mas acaba ficando bem bonito. Olha só. Fica bem bacana visualmente. Fica muito lindo. Então vale a pena fazer. Então eu pego aqui a parte de trás da colher. E vou fazendo os detalhes. De forma aleatória mesmo. Não tem nada que você tenha que fazer de tal jeito. É aleatório mesmo. Prontinho. Agora eu reservo essa travessa. E a gente parte para a mousse. Para a mousse, nós vamos colocar no liquidificador uma caixa de leite condensado. Que são 395 gramas. Três caixinhas de creme de leite. Que são 600 gramas no total. E uma xícara e meia de leite ninho. Aqui eu estou utilizando leite ninho. Mas você pode utilizar um outro leite em pó de boa qualidade. São 180 gramas ao todo de leite em pó. Vou bater bem esses ingredientes por uns 3 minutos. E após esse tempo. Eu vou com o liquidificador ainda ligado. Colocar a gelatina aos poucos. Agora eu coloco na minha travessa metade da mousse. Venho por cima com a minha ganache. Metade dela. E vou fazendo esse movimento aqui. De vai e vem. Para dar um efeito mesclado mesmo. Como a ganache é mais pesada que a mousse. É importante que você coloque aos poucos. Não vai afundar tudo. Então coloque aos poucos. As colheradas. Para fazer esse movimento aqui. E agora eu venho com o restante da mousse. Olha só como que já dá um desenho lindo. E o restante da ganache. Continuo fazendo o desenho. Bem aleatório mesmo. Do jeito que você quiser. Pego agora um utensílio. Pode ser a faca mesmo. E vou fazer aqui. Olha. Esse movimento. Para dar um efeito bem lindo. Na nossa mousse. Então aqui eu vou misturar a mousse com a ganache. Olha só que efeito lindo. Se eu quiser eu posso. Olha só. Movimentar aqui um pouquinho mais. Trazer um pouco do claro. Para cima. Isso aqui gente. É muito aleatório. Para você formar o desenho. E você forma o desenho que quiser. Se você mexer demais. O que pode acontecer? Pode acontecer de virar tudo de uma cor só. Prontinho. Para mim já está ótimo assim. Agora eu vou levar a geladeira por no mínimo 6 horas. Para que essa mousse e a ganache possam firmar. E assim a gente vê como que ficou por dentro. Mas vocês viram que é muito fácil de fazer. É uma sobremesa fácil e deliciosa. Isso aqui vai encantar. Agora a geladeira por pelo menos 6 horas. Está gostando dos nossos vídeos? Daquilo que a gente coloca aqui no canal? Então se sim peço por gentileza. Dá seu joinha. Clique no gostei. Se inscreva se você não é inscrito. Porque você é muito bem-vindo. Muito bem-vinda por aqui. E ativa as notificações. Clicando em todas. Para não perder nada do nosso canal. E olha só. Essa mousse de ninho trufada. Gente. É simplesmente sensacional. A combinação da mousse com a ganache de chocolate me amargo. Ficou simplesmente perfeita. Na hora que você coloca na boca. E sente essas duas texturas. É uma explosão de sabores. É uma sobremesa que com certeza. Você vai querer fazer nas suas festas de final de ano. De natal. De ano novo. Reunido com a sua família. Agradando todo mundo. E vai receber muitos elogios. O melhor de tudo. É super fácil de fazer. Então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou. Peço novamente seu joinha. Clique no gostei. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchauzinho. Deus abençoe você.